Seria muito divertido todos serem bons amigos Ter alguém sempre por perto para juntos celebrar E com muita alegria vamos juntos celebrar Você não esqueceu a você, parabéns para mim Parabéns aos meus amigos e a todos aqui Parabéns para você, parabéns para mim Parabéns aos meus amigos e a todos aqui Parabéns aos meus amigos e a todos aqui Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns aos meus amigos e a todos aqui Parabéns aos meus amigos e a todos aqui Parabéns aos meus amigos e a todos aqui Seria muito divertido todos serem bons amigos Ter alguém sempre por perto para juntos celebrar E com muita alegria vamos juntos celebrar Você não esqueceu a você, parabéns para mim Parabéns aos meus amigos e a todos aqui Parabéns para você, parabéns para mim Parabéns aos meus amigos e a todos aqui Parabéns aos meus amigos e a todos aqui